Na aventura de hoje, esse Hulk vai pedir ajuda para o seu amigo Homem-Aranha pra que ele possa aplicar uma vacina no Hulk, porque o Hulk tá muito violento e tá querendo esmagar absolutamente tudo. Será que nesse mini vídeo a gente vai conseguir curtir de montão aqui no canal Pick Games? Fica até o final pra você compartilhar essa aventura junto comigo e bora lá! Ai caramba, não acredito que o carro do Sonic está aqui! Beleza, eu fiquei de encontrar a namorada do Hulk porque ela falou que tinha alguma coisa acontecendo de errada com o seu amigo Grandão Verdão. Ah, então ela deve estar por aqui. Esse Hulk, cadê você? Uou! Yes! Ai caramba! Uou! Esse Hulk, você chegou! Ah! Oi, Homem-Aranha! Oi, esse Hulk! Então, você me disse que o seu namorado estava um pouco estranho. Por acaso ele tá passando mal? Você acha que ele pegou leptospirose ou, sei lá, coronavírus? Ana Júlia! Ah! Calma, ritmo de carnaval! Ana Júlia! Droga! Ai, isso me lembrou que o Hulk não quer pular no bloquinho comigo. Calma aí, vamos pular comigo, vamos pular comigo. Ah, é claro. Bebê! Cabo bicho! 157, bebê! Do complexo... Do complexo... Do complexo... Do complexo... Do complexo... Do complexo... Do costa de adrenalina se amarra no perigo. Ai, ai, beleza. Tá, eu adoro esses sonzinhos envolventes. Minha amiguinha... Oi! Tá, eu vou ajudar o Hulk Fica tranquilo, chama ele pra mim Fala pra ele vir aqui que eu vou aplicar uma vacina nele O que? Você vai o que? Aplicar uma vacina nele Pena que você não tá vendo, tô te dando dedo Rapaz, porque o Hulk não... Tio Hulk, sua sem educação otária Agora chama o Hulk que eu tô aqui esperando ele Ai, ai, mas que doideira, hein Esse incrível Hulk é um cara muito difícil de lidar Ainda bem que eu desenvolvei aqui, ó Uma super vacina Nossa, ela tá com o veneno da vacina Bem nessa faca E é só eu furar a pele grossa de radiação gama Daquele verdão que vai dar tudo certo Uou, olha o super pulo dele Hulk esmaga E aí, Hulk BR Nossa senhora Nossa, ele esmaga mesmo Volta aqui, Hulk Vou te vacinar Ele tá maluco O Hulk tá maluco Eu tenho que vacinar antes que ele destrua mais carros Ai, senão a seguradora vai entrar num prejuízo danado Ai, caramba Mas se você comprar carros Você ganha sem parar Ai, graças a Deus Volta aqui, Hulk Aqui, aqui mesmo que eu vou te vacinar Toma, Hulk Ai, não acertei a vacina ainda Toma Toma Vou vacinar em 3, 2, 1 Toma Yes Vacinei o Hulk Ux, tá dando um piripa aqui Tá dando um piripa aqui Eu acho que vai funcionar Vai funcionar, vai funcionar Yes Galera Nós conseguimos salvar o Hulk Agora ele virou o Hulk vermelho do mal É, eu acho que não deu muito certo Agora eu vou correr Corre, Homem-Aranha